Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Falou? 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 Calma Boa Mais um shift, shift Coitado Olha pra cima pra mim Tranquilo Boa Caralho, mano GG, galera E aí, parça, suave Você é uma pulseidão, hein, mano Você é uma pulseidão Deixa eu pegar aqui O papai não, demora Boa, deixa eu pegar ele aqui Falou Baldão, insano Olha pra cima, faplay Vem Vem Vem, faplay Tô indo Vem, 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 ajuda Tem que ficar olhando a torre, mano Tá, você olha um pouco pra cima Algumas horas, tá? Tá Pera Aí, tá com a lava Pega a lava dele, faplay Taca blocos lá Pera, o cara não tem bloco Da torre Ó, difícil Ó, e a torre tá lá, velho Cuidado, ele é stomper Nossa Ele é stomper Cuidado, muito cuidado É, será a dificuldade Usa o launcher dele e sobe aqui no fim Ah, ele tá subindo, ó Ó, ó, cuidado Ele vai tacar o peladinho lá de cima Ele vai tacar o peladinho E ainda já foca aqui embaixo Você vai olhar pra mim Você vai estompar, beleza? Tacou, tacou o peladinho Vai morrer Vou botar o peladinho aqui Olha pra cima ou pra mim, faplay Eu não sei onde você tá, mano Faplay, caralho Matei Ó, o faro tá lá em cima Boa, derruba, derruba, derruba Boa Justo o que, velho? O bagulho tá justo, mano Boa Ajuda aqui, faplay Porque senão ele vai ficar correndo Que sei lá Um tiago maldito aqui E não é isso que ninguém quer Pega a lava dele ali Sei lá Boa Pera aí Tá aí Boa Caralho, negro Quebrou Vamos ver, espada quebrou Manja Negro manja Enfiado Boa Calma Calma E aí, mano? E aí? E aí? Flev, você pode dar umas batidas nele aqui Só pra ajudar Quebrou Quebrou a causa dele aqui Boa Vamos pegar ele aqui, galera Vamos que vamos Deixa eu pegar aqui, relaxa Eu mato, eu mato Boa Deixa eu matar, deixa eu matar Pera Ah, mano, não Não Pô Não dá boost, Fabulous Pelo amor de Deus, droga Cuidado Derruba ele Eu dei um tapa nele Vou, vou Deixa eu pegar ele Vem Vem, cara Vem, cara Aí Aí, ele vai subir na torre Shift, Fabulous Ai, cara, chato Pera, pera Eu vou tentar pegar ele Eu vou tentar pegar ele Calma aí, calma aí Ele vai ficar correndo Vou pegar ele aqui Beleza, agora é o fim dele Ah, não Esse cara tá de ceração Pra minha cara Justo porque, velho Você tava full iron, mano Tá dando nada mesmo Matei, GG, velho Pô, minha armadura tá toda fudida Meu pai sempre dizia, pô Seu pai sempre dizia o quê? Que um cara precisa merecer Pra ele pegar todas as kills Entende? Aham É Minha armadura tá quebrando Tá só, tipo, um aviso mesmo, assim? Sei lá, gente Se você continuar com essa lava aí Maldita sua aí É Para Não vou conseguir nem fazer um recraft Contra você Você não tem coisa? Tem Caralho É de lava, hein? Aquela lava é mais chata, mano Eu dei lutar com lava Me dá mais ventral, velho Tá, calma Boa Eu dropei recraft ali pra você Calma No caso seria seu Deixa eu fazer aqui um meu Oh, viado Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Caralho Quebrou seu capocete Nossa, que negro, mano Esse negro, né? Porque agora é branco Tá, vamos pegar ele aqui Vem, vem Não, não, não Travou, travou Droga, mano Era que eu fui matar Você travou Caralho Não, quase morri Esse mouse aqui, galera Que eu tô usando Não é meu mouse, mano É o mouse tipo de De Como fala, mano? De notebook, mano Então é muito ruim mesmo, galera Só pra estar Nego tanca, viu? Nego querendo craftar armadura No meio do jogo É isso mesmo? Caralho Caralho Boa, galera 16 kills aqui pra vocês Pessoal Uma tática bem Bem OPPzinha Então é isso aí, galera Eu falei Seis duas kills 18 kills Foi uma partida muito foda Deixa o like no vídeo Fala tchau, flepe Falou, galera É nóis É nóis, pessoal Deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo Falou de Fui